Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um EX E eu não quero falar nada não, mas essas meninas estão bombando pacas Então vamos fazer delas, né? Vocês já sabem, vocês já viram no título, na Thumb, na parada toda Vamos fazer o EX da nova, mano, a mina lança hit um atrás do outro, essa é real, mano Vamos ver de novo mais um vídeo da MC Loma e as gemas da lacração E lembrando, já deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo E também que eu vou brincar, vou zoar, se você não tem cabeça Ou depois vai ficar enchendo o saco nos comentários, meu irmão Não assista esse vídeo, que esse vídeo não é para você É para quem tem cabeça aberta, para quem sabe o que é uma brincadeira E para quem sabe o que é uma brincadeira Demorou? Recado dado, vamos lá Bom, então aqui estamos com o vídeo MC Loma e as gemas da lacração DJ Torricelli na vibe, que profissial, mano, vamos lá Vamos ver o que essas meninas prepararam para nós hoje Lugar bonito, hein, mano? Tá ficando... o bagulho tá... Tá ficando na ostenta, meu parça Caraca, mano, olha esse bigodinho do cara, velho Olha o bigodinho do cara, mano Beleza, mano, beleza Não, tá bonito, tá bonito, tá bonito É o famoso bigodinho de funkeiro que os caras falam Não precisa comentar a cara dessa daqui, né, mano Olha, não, eu não sei se MC Loma... Meu Deus, mano, essas meninas gostam de fazer umas caretas meio zoadas, né Meu Deus, tem que falar que acabou o carnaval já também, né, mano Com essas purpurinas na cara aí Acho que as meninas estão com algum tipo nervoso ali Acho que entrou alguma formiga na... não sei, talvez entrou alguma formiga nelas ali... Mais um hit dessas meninas, né, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus, não sei nem o que eu falasse Mano, eu vi um minuto de vídeo e eu já tô abismado Como... como é linda essa música Olha, agora as meninas estão cantando também Não é só MC Loma, velho Que da hora, mano Sabe uma coisa que eu ia perguntar pra vocês? Elas não tinham fechado o bagulho pra fazer com o Conde Zila? Eu não entendi porque que elas tão fazendo um clipe com os caras assim, mano Mas de boa Eu sei que era com o Conde Zila que elas iam fazer, mano Mas da hora, mano Agora as meninas tão cantando também as gêmeas do Lacração Eu não ouvi até agora o que que tem a ver a música na vibe com a música delas, mano O que que tem a ver na vibe? Alguém escutou na vibe? Joga, 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 joga bunda Ou você aguenta Ou você foda Quando a gente joga, 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 joga Vai mostrando teu talento Essa é minha vibe Vai mostrando o envolvimento Mais uma alva-prima da MC Loma, velho Só rixe, filho Tá mais riteira que MC Quer vir? Quer vir, filho? Você acredita, irmão? Ah, mano Mas até que esse clipe aqui não teve muita coisa pra gente falar, né, mano? Não teve, não teve chiclete na boca Não teve catota no nariz Foi mais tranquilo, né, mano? Foi um clipe mais Só não entendi o que aquele cara também ficou fazendo Tipo, ele só ficou Bom, mas enfim, né, mano? Esse foi o vídeo A mais um hit da MC Loma e as gêmeas do Lacração Na vibe E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa eu deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo E é isso aí, até o próximo vídeo Valeu? Fui! Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os seus vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo!